Música Na categoria até 60 quilos, convidamos o atleta do Corner Azul, ele que representa a equipe Centuriões da Glória, Gabriel Santos Música E o seu adversário no Corner Vermelho, da equipe THShiftin, Grace Barra Planalto, Fale o som, Nomes Música 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 Vem, vem Ae, garoto! 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 Isso, garoto! Isso, garoto! Vamos direto! Não tire a volta agora! Isso, garoto! Ae, garoto! Deixa eu pegar a água! Jogo direto! Jogo direto! Ae, garoto! Vou trabalhar em cima também! Jogo direto! Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! Direito! Ae, garoto! Sai! Sai! Ae, garoto! Sai de cima! Sai de cima! Ae, garoto! Ae, garoto! Cova! Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! Jam direto Boa, boa, boa Jam direto Jam direto Jam direto Deixa a marcha, tá Se não voltamos pro outro Vai te tiroteio Vai te tiroteio Deixa a marcha Pisa Não acertando nada Vai te acertando Bora Vai te acertar Vem Sou mais um cabelo Eu te fer Dedo o chão da vida Aonde nós tiver Vox 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 Ele Vox Ele Vox Vox Passa o prazer sim Vamos direto Fica a mão esquerda Fica a mão esquerda Agora pega a mão Fica e choque E o casca 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 Agora Agora, agora! Cabeça! Direto! Direto! Aí garoto! Muito bom! Respira o caso do cara! Respira! 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 Box! Gabriel! Vai enxergar! Vai enxergar! Fica a mais ceda primeiro aí! Vamos atrás! Fica a mais ceda primeiro! Pisa! Fica! Fica! Fica e sai! Fica e sai! Fica e sai! Joga direto pra mim! Isso! Dá ponto! Vamos lá! Joga direto! Bora, Amigão! Bola, Amigão! Bola! Joga direto! Joga direto pra mim! Isso! Bola! Ré! Ré! Muito bom! Respira! Prima! Trima! Fá! Prima! . A gente vai parar de dar aqueira, seu pote vazão, de prato, nunca vai ter convocado, nunca vai ter convocado, nunca vai ter convocado, nunca vai ter convocado. O que é isso? Fala assim, vai, vai Fala de direitos Vai em direitos Vai em direitos Vai em direitos Ele quer as mãos Busca a senhora Busca, vai E aí, Gabriel? Pega a Búsa! Porra, Gabriel! O que é isso? Vai, Gabriel! Pega a Búsa! Ô, Gabriel, vai! Porra, Gabriel! Vai, Gabriel! Fila, aí! Comprar e sai! Comprar e sai! Comprar e sai, Gabriel! Parabéns! Parabéns! Vem, Dany, tá bem? Eu sou você, eu sou você! Eu sou você, tá muito bem! Vê a Jira vir! Bora, luta! Gabriel! Gabriel! Gabriel, voltou e sai! Entrando como? Gabriel! Voltou e sai! Vou sair! Gabriel Vem, Gabriel! Gabuela! Sane,ute-me sai,ute-me sai! Boa! Oficial do combate Salam a parte Somos um contra-me E o vencedor por pontos é o atleta do corre Vermelho! Boa! Bebê! Levanta a mão dele de novo ... 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 O que é, o que é, clara e saudade ... Pra gente, como a pessoa abondelada, nesse último mar, pode ser dispersa, e vira da dor, morada, presidireta, na quadra, na frente, refreio da vivação.